Música Eu começo colocando aqui em um recipiente uma caixinha de leite condensado Acrescento uma xícara de chocolate em pó ou achocolatado, o que você preferir A minha xícara é de 240 ml Vou misturar bem para dissolver o chocolate aqui no leite condensado Agora eu acrescento 3 caixinhas de creme de leite Misturo bem Agora eu acrescento a metade de um pacotinho de 12 gramas de gelatina sem sabor e incolor Já hidratada e dissolvida conforme as instruções que vem na embalagem Eu usei só a metade do pacotinho, tá? Vou misturar bem para ficar tudo bem homogêneo Agora é só transferir aqui para os potinhos Eu vou utilizar esse potinho aqui, ó, de 200 ml Mas pode ser o potinho da sua preferência Então aqui, ó, renderam 6 potinhos e eu vou deixar na geladeira por aproximadamente 2 horas até adquirir consistência Então aqui tá prontinho, ó pessoal, a sobremesa adquiriu consistência Eu decorei com chocolate granulado e está pronta para ser consumida Eu espero muito ter ajudado, espero muito que vocês tenham gostado dessa sugestão O preço de custo que ficou para mim de cada potinho desse foi de R$3,50 Como sugestão de preço de venda, eu sugiro R$8,00 Mas é só uma sugestão, você pode vender pelo preço que for mais conveniente para você, né? Que for melhor para você A conservação na geladeira e a validade até 6 dias conservada em geladeira Então se você gostou, eu peço que você também me ajude clicando no botãozinho gostei Deixando aquele super joinha E se ainda não tá inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho Para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo Muito obrigada por estar aqui Que Deus abençoe tudo aquilo que fizermos para vender Até a próxima receita Tchau, tchau